A denúncia do Ministério Público de São Paulo diz que um grupo usa o nome da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas para tentar dominar o transporte de containers no setor portuário do Guarujá, na Baixada Santista. Segundo a denúncia do Ministério Público Paulista, o grupo que afirma agir em nome da facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios no Estado é liderado por um vereador e tem cobertura de um sindicato de caminhoneiros do Guarujá. O grupo, de acordo com os promotores, determina preços de fretes acima do valor de mercado e pressiona companhias que operam containers a garantir uma carga diária mínima ao sindicato. As que se recusam têm os terminais fechados por protestos. Caminhoneiros concorrentes são agredidos, têm os veículos danificados ou incendiados e suas entidades são invadidas e pressionadas para que cessem a atividade. O processo contra o grupo está parado há dois anos porque o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, precisa decidir se o caso deve ser julgado pela Justiça Estadual ou Federal.